É, o meu trabalho é dar sonhos, realizar sonhos para criança com câncer. Eu, quando eu fui chamado, convidado para vir aqui nesse palco, aonde eu moro, eles perguntaram para mim se eu estava preparado. E eu fiquei pensando no hotel. Estou 33 anos preparado para estar nesse momento, para... Para 2.500 pessoas. A minha história é o seguinte, eu nasci com um problema de coordenação motora, demorei para falar, para andar. Aos 6 anos, minha casa acabou pegando fogo. Meus pais não estavam presentes nesse dia, foram viajar. Estava eu com 6 anos de idade, a minha irmã com 5, a minha outra irmã com 1 ano, sendo cuidado para uma babá. A nossa casa era de madeira e ela não tinha um espaço para te andar ao redor de casa. Tu estava no lado de dentro, no lado de trás da casa, tinha que passar pelo dentro para vir para frente. Acabou dando um curto na TV, eu já assistia muito desenho animado. Eu era muito fã de super-homem. Super-homem para mim era o super-herói mais forte, o melhor que tinha. E nesse momento, quando pegou fogo, eu estava assistindo TV, o quarto das minhas irmãs estava fechado. E eu tentei abrir para salvar elas. A babá não conseguiu entrar em casa devido à fumaça. Quem já sofreu com incêndio, eu vi que teve um professor, que é dono de uma academia, é muito rápido. E para uma criança de 6 anos é assustador, porque tu é baixinho, aquela coisa imensa te consumindo. E eu gostava muito do super-homem, eu tentei porrada na porta porque eu não conseguia abrir. E tentei quebrar a porta e não conseguia. Então, eu resolvi sair e pedir ajuda. Nesse momento, pessoas entraram e começaram a saquear a minha casa, roubar. É difícil. Eu dou várias palestras e quando eu conto isso, não tem como não se emocionar. Acabou vindo o bombeiro e o bombeiro veio e acabou salvando as minhas irmãs. Eu, com esse trauma, acabei desenvolvendo dislexia, dislalia, disgrafia, descalculia. Resumindo, impossível de estudar na minha vida. Não acreditava mais em ninguém, não acreditava mais em ser humano. Fui para uma psicóloga e ela me apresentou o Batman. Um personagem de ficção que não tem poderes, não voa, não tem super-força. Ele utiliza da sua capacidade, do seu preparo. E ele é uma pessoa normal que usa uma armadura. E eu falei assim, eu quero ser o Batman. E ela disse o seguinte, ele usa um cinto de utilidades para ajudar as pessoas. E eu memorizei e associei ao corpo de bombeiro. Que eu vi eles usando aqueles cintos e machado para salvar minhas irmãs. Desde os seis anos de idade até hoje, tudo que eu faço é voltado ao personagem. Eu treinei vários estilos de luta, me aprimorei em várias técnicas. Bom, comecei a fazer um trabalho social vestido de palhaço. Fiz cursos e frequentava hospitais. Mas um dia meu pai acabou ficando com câncer. Meu pai passou por três câncer, o primeiro câncer dele. Ele passa por três cirurgias. E a última cirurgia que meu pai acaba passando, meu pai acaba ficando muito fraco. Então, como eu sou meio autodidata, eu comecei a estudar sobre o câncer. E eu vi que a quem passa pelo câncer, passa por cinco fases. Passa pela negação, pela raiva, a barganha, onde entram as promessas, a depressão e a aceitação. Meu pai estava cansado. Ele estava se entregando. Ele não queria viver mais. Na última cirurgia dele, do primeiro câncer, ele chamou o pessoal no quarto para se despedir. Falou que não ia aguentar a última. E eu tentei motivá-lo, usando uma técnica. Na hora, eu nem sabia o que eu estava usando. Eu e meu pai, a gente tem um relacionamento muito de ver filme. A gente gosta muito de ver filme. E um dia eu estava assistindo o filme do Gladiador, onde o soldado entra na arena e luta com outros seis soldados. Ele está cansado, ferido, fraco e ganha dos seis. E no dia eu falei assim para o meu pai, isso aí é friagem, não existe isso. Não tem como uma pessoa cansada, ferida, lutar com seis caras fortes e ganhar. E ele disse o seguinte, cada espadada que ele dá é como se fosse a última da vida dele. Tanto na defesa, quanto no ataque. E eu memorizei, gravei isso na minha cabeça. No dia que eu estava no quarto, no hospital, eu queria falar uma coisa para ele, mas estava com vergonha. Tinha minha mãe, meus irmãos, meus tios. Eu me ajoelhei do lado da cama e falei para ele, o senhor tem que ser soldado agora. Relembrei ele da história e falei, o senhor tem que ir para a cirurgia como se fosse a última do senhor. Não desiste. Ele olhando para a parede, muito fraco. Ele dá uma respirada, mas só faz isso. Continua olhando para a parede. Eu pego a mão dele e coloco a mão na barriga da minha esposa, que estava grávida de cinco meses. E digo o seguinte, meu pai é filho de pescador. Eu disse o seguinte, eu quero que a minha filha veja o senhor pescar. Porque eu adorava sentar na praia e o meu pai está rafiando. E ele fecha os olhos e se concentra. Passam alguns instantes, o médico entra na sala e fala, e aí Daniel, vamos ser operado? Ele abre os olhos, fraco, não fala nada, estufa o peito. O médico tira da sala e o médico volta e diz o seguinte, o que que falaram para ele que ele está motivado? E nesse momento eu percebi que o médico estava motivado. Então eu fiz uma promessa, que eu entraria nos hospitais de Batman, fazendo com que crianças que estão no estágio de depressão, vão para o estágio de aceitação. Mas não foi fácil, muitos hospitais fecharam a porta na minha cara, porque eu sou muito parecido com um personagem, eu sou sério. Então, meu pai com o segundo câncer, na UTI, entre a vida e a morte. Minha mulher já tinha ganho, a minha filha Isabela, com 17 dias. A minha filha se afoga. Minha mulher entra em desespero. Eu pego a minha filha, um pouco maior que esse microfone. E no ato de desespero, viram pela perna, de cabeça para baixo. Eu juro para vocês, que a minha fé, ela foi testada aquela noite. Gente, eu pensei assim, eu não posso enterrar meu pai e minha filha no mesmo dia. Se o senhor quiser levar, leve um hoje, um semana que vem. Mas eu não vou desistir dela. Liguei para o bombeiro, expliquei a situação. O bombeiro no telefone disse o seguinte, Coloca sua boca, entre o nariz e a boca dela. E tem que assoprar. Presta atenção. Se você assoprar forte, ela morre. E se assoprar fraco, ela morre. O que é fraco e forte? Uma respiração, um sopro. Eu peço 100 quilos. Sou um cara forte. Eu só fechei os olhos e falei, Deus, as obras por mim. Aí ela começa a chorar e a gente leva ela para o hospital. Naquele dia, eu faço outra promessa. Custe o que custar, eu vou entrar no hospital escondido. E vou ajudar essas crianças. E eu começo a fazer o meu trabalho. Até um dia. Que a gente começa a entrar escondido nos hospitais. E aí muita gente me pergunta assim, tá, mas ninguém te vê. Aí eu digo o seguinte. Juro. Imagina dois médicos passando pelo corredor. E um olha e vê o vulto do Batman. E aí ele perguntou, olha, eu acho que eu vi o Batman. Eu acho que o amigo... O amigo interno, cara, né? Já me passei como médico. Me trocava dentro do hospital. E nunca ninguém me parou. Mas as pessoas começam a saber que existe uma pessoa que começa a ajudar crianças que estão desistindo. E a criança, quando ela desiste do câncer, não tem como forçar o tratamento. Muitas delas, eu tenho que ir na própria casa, pedir para ela voltar a fazer o tratamento. E um dia toca o telefone. Uma mulher, uma senhora, chega no telefone e fala assim, Batman. Bem assim, Batman, eu preciso da tua ajuda. Juro. O meu filho está com depressão. E a gente está aqui no hospital. Ele vai ser mandado se retirar porque não quer mais fazer o tratamento. Eu falei, eu estou indo aí. Só que eu estou indo aí. Mas essa roupa, eu demoro 40 minutos para colocar. Ela pesa 25 quilos. É uma armadura de verdade. Não dá para trocar rápido. Eu não sou flash. Aí eu fui. Eu peguei minha moto. Aí eu peguei minha moto. E fui com cap e tudo. Balançando. E fui para o hospital. Cheguei na portaria do hospital. O segurança olhou para mim. Eu passei todos os dados que eu tinha. Olha, o nome dessa mulher é Rosângela. O filho é Wesley. Está na porta do quarto tal. Assim, assim, assim. Eu preciso motivar esse menino. O cara olhou para mim e disse o seguinte. Eu me lembro até hoje aquelas palavras sábias que ele falou para mim. Eu vou ali tomar água. E volto daqui cinco minutos. E aí eu entro no hospital, a porta dentro. E aí eu chego. Eu chego na ala oncológica. Peço para a mãe sair. Eu ligo para ela. Peço para a mãe sair. E digo o seguinte. Como que está o teu filho? E ela me descreve as mesmas características que meu pai estava com depressão. deitado, não se alimenta, não fala, não pisca. Está olhando só para a parede. Eu falei para ela assim. Onde que tu está? Onde que ele está no quarto? Ele está encostado na parede e só está no canto, assim. Longe da porta. Só está eu e ele nesse quarto. Aí eu falei assim. A senhora entra. Que daqui dois minutos eu vou entrar. Nesse momento ela entra. E eu penso. Meu Deus. Meu pai foi fácil. Eu conheço ele. A gente tem uma intimidade. Esse menino tem quatro anos. Como que eu vou fazer para quebrar a inércia dele? Ele olhar para mim. E eu poder fazer com que ele faça um tratamento dolorido. Aí estava a porta do quarto. O menino lá no canto. Mais ou menos onde está o Pedro. Eu falei. Gente. Eu sou o Batman. O que o Batman faria? Eu sou o Batman. Eu fiz assim. PÁ! Na porta. Juro. Quebrei a porta do hospital. A hora que eu quebrei a porta do hospital. O menino faz assim. Depois ele olha para a mãe. E com o olho regalado. E fala. Mãe. Tu chamou o Batman. Aí ela falou. Chamei. Emocionada. Porque não escutava mais a voz dele. E falou. Ele vai falar contigo. Aí eu com muito educado. Eu pergunto. Posso entrar no seu quarto? Depois ter quebrado a porta. Mas sério. A gente passa por um treinamento. Que a pessoa fica tanto tempo naquele quarto. Porque aquele dali se torna o território da pessoa. Tu tem que pedir permissão. Mas depois tu tem quebrar a porta. Aí eu falei. Eu posso entrar? Ele falou. Pode. Eu sentei. Eu comecei a conversar com ele. Falei de dor. De superação. De fé. E nesse momento. Me chega um enfermeiro. De dois metros de altura. Com um i40 de envergadura. Eu acho que ele tinha outra profissão. Que era segurança. Nunca vi um cara tão forte na minha vida. Um cara extremamente assustado. Porque chegaram para ele e falaram. Tem um louco de Batman. Que quebrou um quarto da oncologia. Tira o cara de lá. O cara chegou muito afoito. Aí eu pensei. Tem que usar inteligência emocional. Porque tamanho do guri está nervoso. O menino está espantado. Eu estou numa reação aqui. Que eu não sei o que eu faço. Se eu vou ter que dar o cartão de crédito. Depois pagar a porta do hospital. Aí eu cheguei para o menino. Eu falei assim. Wesley. Tu sabe quem é aquele cara? Aí o cara se tem uma armada assim. Na porta. Ele assim. Não. Eu falei. Aquele ali é o Lanterna Verde. Juro para vocês. No momento que eu falei. Esse é o Lanterna Verde. Ele. Abriu um sorriso. Não o menino. O cara. Sério. Parecia um cantador de pagode. Abriu um sorriso. E eu falei assim. Aí ele vai pegar o teu sangue. Para preparar uma quimioterapia. Que vai te curar. Mas ela vai ser dolorida. Porque eu não posso mentir. Nesse momento. Eu sou convidado. Eu sou convidado. A me retirar do hospital. E eu penso. Nunca mais vão deixar eu entrar. Passa-se um dia. Doutora Juliana. Chefe da Oncologia. Pediátrica. Liga para mim. Bem assim. Aqui é a Juliana. Doutora do hospital. Você é o Batman? Eu pensei. O que é um peido para quem está cagado? Falei. Sou eu mesmo. Tio. Depois dela ter ligado para mim. Ela disse o seguinte. A gente quer te convidar para fazer parte da nossa equipe. Porque a gente começou a analisar. Que quando tu vem para cá. Tem uma resposta muito positiva com as crianças. E aí eu sou liberado. Nós vamos te liberar para te entrar a hora que tu quiser no hospital. E aí eu falei assim. Muito obrigado. E para mim é uma honra. Faz 10 anos que eu faço esse serviço social. E hoje faço parte da equipe da Oncologia de Criciúma Santa Catarina. Obrigado. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.